Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série do livro Segredos da Mente Milionária. Esse capítulo é o arquivo 13 de riqueza. E nesse capítulo, assim como eu fiz com o capítulo 10, com o arquivo 10, eu vou fazer a leitura integral dele. Porque, assim como o 10, que falava sobre o merecimento, que é algo, na minha visão, uma das coisas mais importantes, de todos os 17 aqui, talvez seja o mais importante, esse aqui também é extraordinário. É extraordinário, porque fala de coisas muito práticas, muito práticas. Fazendo a leitura, eu não consegui tirar nada aqui, não consegui escolher somente alguns pontos específicos. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo completo para você, os pontos que eu achar que os mais importantes, eu vou frisar eles aqui com você, certo? Então, diz assim, olha, o décimo terceiro arquivo de riqueza. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam, quanto você ganha? É raro ouvirmos, quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. O Pedro acabou de vender as ações, ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões. A empresa de João abriu o capital, ele agora possui 5 milhões. A Maria vendeu a firma e agora tem 8 milhões. Ninguém diz, sabia que o Ricardo ganhou um aumento além de uma ajuda de custo de 2%? A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui, dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa e depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos quatro fatores determinantes do patrimônio líquido, que são 1. Rendimentos, 2. Poupança, 3. Investimentos e 4. Simplificação. Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses quatro elementos. Como todos eles são essenciais, examinarei um a um. Existem dois tipos de rendimentos, ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário, ou caso seja um empresário, a renda ou os lucros que obtém com seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na sua ausência, é quase impossível chegar aos outros três fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por hora, considere uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro, que pode ser usada para gastos, poupança e investimento. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm três lemas. O primeiro é, ah, é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é, tudo que vem vai. Pelo menos é do que gostariam, porque o seu terceiro lema é, sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar ao próximo fator do patrimônio líquido. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte. Fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e tem orgulho de ser excelentes investidoras ou pelo menos de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa para elas. Quem tem mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico e como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Olha só, presta atenção nisso aqui. Simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Para ilustrar o poder da simplificação, vou contar a história de um participante do seminário da mente milionária. Aos 23 anos de idade, Sue tomou uma sábia decisão. Comprou uma casa. Nesse negócio, ela gastou pouco menos de 300 mil dólares. Sete anos depois, houve um boom no mercado imobiliário e Sue vendeu a casa por mais de 600 mil dólares, obtendo um lucro superior a 300 mil dólares. Ela pensou em adquirir uma nova casa. Mas, após participar do seminário, percebeu que se investisse o dinheiro com juros de 10% e simplificasse o seu estilo de vida, poderia viver confortavelmente dos rendimentos sem nunca mais ter que trabalhar. Em vez de comprar uma nova casa, Sue foi morar com a irmã. Hoje, aos 30 anos, ela é financeiramente livre. Não conquistou a independência ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Sim, ela ainda trabalha, porque gosta. Porém, não precisaria mais fazer isso. Na verdade, Sue só trabalha seis meses por ano. Os outros seis meses, ela passa nas Ilhas Fiji. Primeiro, porque ela adora o seu lugar, segundo, porque, como diz, lá o seu dinheiro rende muito mais. Como vivem entre os moradores locais e não entre os turistas, os seus gastos não são grandes. Você conhece alguém que pode ficar seis meses por ano numa ilha tropical sem precisar trabalhar, na flor dos seus 30 anos? E que tal aos 40, 50 ou 60, ou em qualquer outra idade? Tudo isso aconteceu porque Sue criou um estilo de vida simples. Assim, não precisa de nenhuma fortuna para se sustentar. Olha só, especialmente essa parte aqui é esplêndida. E eu no final vou conversar um pouco com você sobre isso aqui. Continuando, olha. Quanto lhe custa, portanto, ser financeiramente feliz? Se você sente necessidade de morar numa verdadeira mansão, ter dez carros e três casas de veraneio, dar a volta ao mundo todo ano, comer caviar e beber o melhor champanhe para preencher a sua vida, ótimo. Saiba, no entanto, que está colocando o seu sonho de felicidade num patamar extremamente alto e pode precisar de um tempo enorme para alcançá-lo. Mas, caso você não faça questão de todos esses brinquedos para ser feliz, é provável que concretize o seu objetivo financeiro mais cedo. Volto a dizer, a construção do patrimônio, líquido é uma equação de quatro partes. Considere a seguinte analogia. Imagina-se dirigindo um ônibus. Como seria a viagem se esse veículo só tivesse uma roda? Provavelmente lenta, acidentada, cheia de percalços. Você ficaria girando em círculos. Soa familiar? As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com as quatro rodas. Por isso, a viagem que fazem é tão rápida, suave, direta e relativamente tranquila. A propósito, uso a analogia do ônibus porque, depois de alcançar o sucesso, a sua meta pode ser levar outras pessoas nesse passeio. Aqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média jogam o jogo do dinheiro com uma roda só. Acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. Elas pensam assim porque nunca fizeram sua fortuna. Não conhecem a lei de Parkinson. A despesa cresce na proporção direta da receita. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções a essa regra. Pouquíssimas, aliás. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Este livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu pergunto, milionária se refere aos rendimentos ou ao patrimônio líquido? Ao patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário ou algo mais do que isso, tem que focalizar na construção desse patrimônio, que como já demonstrei, depende de muitas coisas além dos seus rendimentos. Adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Vou lhe sugerir um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Pegue uma folha de papel e escreva o cabeçalho, patrimônio líquido. Em seguida, crie uma planilha simples, começando com zero e terminando com o objetivo que você considerar adequado. Anote o seu patrimônio líquido atual. A cada 90 dias, acrescente o seu novo patrimônio líquido. Desse modo, você se verá ficando cada vez mais rico. Por quê? Porque estará monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre digo nos treinamentos que organizo, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Monitorando o seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo de que você cuida, cresce. Para isso, eu lhe recomendo procurar um bom consultor financeiro. Esse profissional poderá ajudá-lo a monitorar e construir o seu patrimônio líquido. Ele o orientará sobre como organizar suas finanças e lhe ensinará maneiras de poupar e fazer o seu dinheiro crescer. A melhor forma de encontrar um bom consultor é buscar referências com um amigo ou parceiro que esteja satisfeito com um especialista nessa área. Não estou lhe dizendo para aceitar tudo o que esse profissional disser como um dogma. A minha sugestão é que você escolha alguém com as qualificações necessárias para orientá-lo a planejar e controlar as suas finanças. Um bom consultor lhe fornecerá instrumentos, programas de computador, conhecimentos e recomendações que o ajudarão a adquirir hábitos de investimento geradores de riqueza. Em geral, eu recomendo que seja uma pessoa que trabalhe com todo tipo de produtos financeiros e não apenas com seguros e fundos, para que você possa escolher as opções que mais lhes convém. Bom, antes de passar aqui para a parte da declaração e as ações, eu não sei você, mas eu achei esse capítulo extraordinário mesmo, porque normalmente é assim, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, em ser milionário, em ser rico, normalmente o pensamento é na boca do funil, como ele falou aqui, no primeiro passo apenas, que é a quantidade de dinheiro que você ganha. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, vamos supor, ela ganha 3 mil reais por mês, ela imagina que ela nunca vai conseguir ser milionária, porque ela está considerando o rendimento líquido. Pode ser que essa pessoa nunca queira ter um negócio e tal. Vamos supor, uma pessoa que é funcionário público, que ela vai ter essa renda aí, vai subir um pouco, mas vai ter essa renda média, vamos dizer, de 3 mil reais. Ela vai pensar, poxa, mas então eu nunca vou ficar rico, porque o meu rendimento nunca vai aumentar. Só que seguindo os outros passos, a parte da poupança, e não necessariamente deixar o dinheiro na poupança, mas sim um investimento e a simplificação, com esses passos, se você procurar aí na internet, você vai ver, por exemplo, se eu guardar, sei lá, 500 reais por mês em 10 anos, se você aplicar ele de forma correta, com juros compostos e tal, esse dinheiro vai se multiplicar N vezes, tá? Aqui é somente um exemplo que eu estou dando. Então, é óbvio que quanto maior for o seu rendimento, isso é o ideal, né? Você ter um rendimento muito alto e ter um estilo de vida simplificado e saber investir, é óbvio que esse é o ideal. Mas se porventura esse primeiro nível ainda não está alto, né? Você não ganha muito, comece pelos outros, comece simplificando o seu estilo. E é claro que aqui sempre vai ter, né? A pessoa que fala, ah, mas se eu simplificar mais, eu vou passar fome, Fabrício. E se não se aplicar para você hoje, tudo bem, tudo bem. Pode ser que você já leve no mais simples possível, mas se não for no seu caso, leve muito em si consideração. E a segunda coisa que eu quero comentar aqui com você, especialmente nessa parte de simplificação, é o seguinte, é... a gente é meio que pressionado pela sociedade, né? É meio que pressionado a seguir os padrões. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, vamos dizer assim, vamos considerar em termos mensais ainda, né? Ah, uma pessoa que ganha dois mil reais, se ela tiver um carro, ela vai ter um carro X. A pessoa que ganha dez mil, ela quase que obrigatoriamente não pode ter o mesmo carro que a pessoa de dois mil. A pessoa que ganha trinta mil, ela quase que obrigatoriamente não pode ter o mesmo carro do dez mil. É meio que exigido que ela suba esse patamar. Mas o que está dizendo aqui, e é uma coisa que assim, faz todo sentido para mim, é você não se levar por isso. Não se leve por isso. Leve a sua vida, o seu status financeiro, vamos dizer assim, da forma que você quiser, tá? Porque se você seguir esse estilo, isso vai te trazer problemas. E aí, eu vou te falar um caso pessoal mesmo. Eu tenho um carro, eu vou até colocar uma imagem do modelo desse carro aqui, é um Corsa Premium 2010, né? Nós somos o único dono dele e a minha esposa. Então, ele é um carro 2010, tem... atualmente tem oito anos de uso. É... e assim, a gente já poderia ter um outro carro? Poderia, poderia. Só que tem um problema, além do investimento, que você faz para adquirir um outro carro, quando você compra um outro carro, um carro obviamente maior, sei lá, o seguro vai ser maior. Normalmente, aí, dependendo do carro, o gasto com combustível vai ser maior. Você aumenta consideravelmente o seu gasto e muitas vezes sem necessidade. Simplesmente por uma questão de status. Esse carro me atende perfeitamente bem. Perfeitamente bem. É claro que se eu tiver dez vezes mais dinheiro do que eu tenho hoje. Eu posso adquirir outro carro? Sim. Claro que sim. Mas o ideal, no meu ponto de vista, é você sempre ter um estilo de vida abaixo daquele que você pode. Então, exemplo. Se você tenha... se você tem uma renda de três mil reais, viva com dois mil reais. Se você tem uma renda de cinco mil reais, viva com três. Se você tem uma renda de dez, viva com cinco. Se você tem uma renda de cinquenta, viva com vinte. Acho que deu para entender qual que é a ideia, né? Então, se porventura, agora, você não vê possibilidade de aumentar o seu ganho, pensa nesses outros casos que ele falou aqui, na simplificação, no investimento, que pode ser uma excelente opção para você, tá? Para fechar aqui, a declaração que ele comenta é... Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. E ele sugere também três ações. A primeira, mantenha-se concentrado nos quatro fatores do patrimônio líquido. Aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Dois, crie um extrato do seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo o que você tem, os seus ativos, e subtraia o valor de tudo o que você deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. Repito, por força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. E três, contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referência a amigos e parceiros. Essa aqui, se você não estiver em uma condição boa, pode ser que não seja a realidade no momento, mas existem livros que falam muito bem sobre isso. Por exemplo, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro excelente sobre essa questão de como guardar dinheiro, como realmente gastar o seu dinheiro, como investir. E existem diversos canais no YouTube também que falam sobre isso. A importância aqui desse capítulo é não dê atenção somente ao ganhar o dinheiro, mas dê muita atenção também a como você gasta o dinheiro. Pode parecer óbvio, mas a gigantesca maioria das pessoas tem dificuldade nesse sentido. Beleza? É isso sobre esse capítulo. Forte abraço e até amanhã no próximo vídeo.